Há tempo ainda, viu, de classificar o seu animal para nacional e agora com novo regulamento. De norte a sul, de leste a oeste, as copas de marcha e exposições não param. E o crescimento desses eventos ficou visível no balanço realizado pela ABCC-MM. O primeiro trimestre de 2023 registrou um aumento do número de eventos. Nós tivemos oito eventos a mais do que 2022 e em torno de 130 animais a mais julgados. Porém, o número de animais por evento, especialmente no sudeste, em Minas, onde há uma maior concentração desses eventos, diminuiu. Em função disso, nós solicitamos ao CDT a revisão das regras para credenciamento dos animais para nacional 2023. Uma nova resolução foi aprovada. Um evento acima de 90 animais por modalidade de marcha, batida ou picada, com um evento apenas os campeões e reservados campeões se classificam. Abaixo de 90 por modalidade de marcha, são necessários dois eventos para classificação. Lembrando, Manu, que também se credenciam para nacional campeões, reservados campeões e primeiros prêmios da nacional do ano passado, de 2022. E também, em qualquer exposição regional, inéditos ou fomento, em qualquer evento desse, os títulos máximos classificam, credenciam para a exposição nacional da raça. Para as copas de marcha, o animal credencia para exposição nacional exclusivamente para os campeonatos de marcha. Eventos com 60 ou mais animais julgados por modalidade de marcha, uma premiação de campeão e reservado campeão da categoria. Para eventos com menos de 60 animais, é necessário duas premiações de campeões e reservados campeões de marcha. Lembrando que os animais que obtiverem os títulos máximos da Copa de Marcha, campeão dos campeões de marcha e reservado campeão dos campeões de marcha, são classificados com apenas um evento. A resolução tem efeito retroativo e favorece todos os eventos realizados desde o início do ano hípico 2022-2023, ou seja, um dia após a 39ª Exposição Nacional. Nós estamos sempre focados no melhor para o nosso cavalo, para o melhor dos nossos associados, não só a diretoria, mas trabalhando junto com os nossos conselhos. Então, essa revisão foi feita no intuito de atendermos da melhor forma possível ao nosso criador, ao nosso associado e preservando sempre os nossos animais. Quero aproveitar, em nome da nossa diretoria, para convidar todos os nossos criadores, associados, usuários para a nossa próxima nacional. Será a 40ª edição, 40 anos de nacional, certamente uma edição especial aqui no Parque da Gameleira. E com tempo aí, para todo mundo ainda classificar os seus animais, especialmente agora, diante dessa revisão, dessa única regra. Esperamos todos vocês aqui na Gameleira.